E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo na paz, tudo lindo? Como é que tá os preparativos aí, né? Essas festas maravilhosas que estão por vir? Eu tô no clima, né, gente? Eu mostrei aqui pra vocês que eu havia comparado, né, o meu gorrinho da Mamãe Noel. Tô bem assim. Fiz um vídeo mostrando as comprinhas também, né, que eu fiz aqui pra vocês, coisinhas novas. E falei coisinhas novas, eu sempre estou ouvindo o que vocês pedem, o que vocês querem. E eu procuro sempre atender a todos, né? E aí, eu não sei o nome dele. Deixa seu nome aqui, meu amor, o da fotografia que me pediu o rolo de macarrão, tá? Então, o rolo de macarrão, gente, já está aqui, tá? Inclusive, já gravei usando mais ou menos ele. Ele vem embaladinho aqui, assim, ó. Melhor? Esse rolinho, ele é de madeira. Tem muito a ver comigo. Eu ia pegar de silicone, mas depois eu disse assim, não. Porque madeira a gente já serve também para, como é o nome daquilo, para decorar, né? Não sei como eu vou decorar ele aqui na minha casa, na minha bancada. Ali tá vendo o ventilador? Minha cozinha ali dentro, porque tá calor, gente. Tá bem calorzinho. Aí, eu comprei ele, entendeu? Comprei. E aí, deixa sugestões de vídeos, de receitas, coisinhas assim simples, gente, porque eu sou uma pessoa humilde, tá? Então, assim, eu preciso de coisas simples, tá? Não muito sofisticada. Primeiro, né, gente? A situação atual que nossa vida está tendo, a gente precisa de coisas simples. E o bom que vocês, ó, tem coisinha aqui do vídeo que eu tava gravando. Ah, nunca vi. Então, assim, vocês sempre, sempre foram sempre, 100% comigo, né? Então, deixa aí sugestões, coisinhas que eu possa vir preparando, tá? Receitas simples, gostosas, né? Porque esse período aí de festas, a gente reúne família, né? Recebemos amigos, que agora a gente vai poder receber nossos amigos em nossas casas, em nossos familiares. Pessoas que nós amamos, né? Estamos voltando ao nosso normal, à nossa vida, né? Tranquila, simples, que muitas vezes a gente não tinha noção o quanto ela era valiosa. Então, assim, nada melhor, né? Do que você chegar a preparar uma receita gostosa pra sua família. No meu caso, gente, que eu tenho também o canal de culinária, que é o Tempero da Mel. Se vocês quiserem me acompanhar, tá? Por favor. Estão todos convidados para o Tempero da Mel. Preparar receitinhas pra vocês. E aqui também, né? Daquele jeitinho todo especial, que eu tenho certeza que vocês gostam. Então, aqui está o rosto matarrão. Ah, me pediu salada também. Eu vou preparar saladas, bom? E eu peço que vocês deixem o like, porque o like de vocês é muito importante, entende? O like é que eu vou saber se vocês estão gostando, se está entrando no... Entendeu? O jeito que tem que ser. Compartilhem também. Compartilhamento ajuda no nosso crescimento. Na minha motivação, eu chegar aqui e falar assim, Ah, eu vou fazer tal coisa dentro que deu, eu vou lá mostrar pros meus fãs. Chegar e mostrar lá pra minha galera, tá bom? Like, compartilhamento, aquele comentário legal, né? Graças a Deus aqui, os meus comentários são muito bons. Vocês são maravilhosos, assim. São bem... Sabe? Tem noção, né? Sabem comentar. Então, assim, é por isso que eu me esforço mesmo. Dorme o melhor. Corra atrás, que eu sempre digo. Pra poder... É... Vim trazendo, né? Conteúdos de qualidade. Então, eu vou mostrar mais ou menos, né? Assim... O que eu sei fazer de massa. Porque, assim, gente, eu sou... Eu sou de origem... É... Africana, né? Eu cozinha muito... Muqueca. É... Comidas, assim, mais... Mais... Mais puxada pra origem, né? Então, assim... Eu ainda não sei preparar muitas massas. Mas... A vontade, né? A curiosidade. Eu vou procurar receitas também. E é bom que vai agregar mais conteúdo, né? Mais conteúdo pra mim, como pessoa. Então, assim... Eu quero... Eu gosto muito de ravioli. Então, assim, eu pretendo preparar raviolis aqui pra vocês. Vamos ver se vai dar certo. Porque eu fiz uma determinada... Eu fiz um nhoque. Ficou muito gostoso, meu nhoque. O nhoque ficou misericórdia. Ficou uma delícia. E aí, eu não tinha rolo de macarrão. Tá vendo como vocês são babadas? Eu não tinha rolo de macarrão. E aí, o que foi que eu fiz? Eu me virei com uma garrafa mesmo. Uma garrafinha que eu tinha. Entende? Então... Dessa vez, já tem o rolo de macarrão. Tá tudo bonitinho. Entendeu? O bichinho tá aqui, batendo certo. Vocês viram aí já, né? Já fiz o teste... O testezinho dele. Ele é bem... Bem bonitinho. Entendeu? Está aqui. Vai fazer parte da nossa família agora aqui. Certo? Bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espera aí. Ó. Isso parece aquele negócio dele. Próximo. Próximo. Tá? Espero que vocês tenham gostado muito do nosso conteúdo de hoje. Já sabe aquele like. Que a preta aqui, dama. E que vocês sabem. Bater divinamente gostoso. Dedicando like. Tá bom? Beijo. Beijo, beijo, beijo. Me acompanha nos canais que eu vou deixar aqui na descrição. Todos os meus canais são esses aqui. Porque tem gente pegando meus conteúdos. E criando canal aí. Pegando conteúdo das minhas amigas. Das minhas colegas de serviço aqui de trabalho. Criando canal. Ganhando dinheiro no suor da gente. Literalmente. Eu lia também. Que suor. No suor da gente. Coisa feia. Tá? Então, se você tá pegando meus conteúdos. Tô botando em outro lugar. Tire. Porque se eu ver. Eu vou chamar o tio. Mostra. Você ali. Aquilo ali é meu. E aí você vai se prejudicar. Tá bom? Então. Vai suar. Vai trabalhar. Vai fazer seu conteúdo. Que é melhor. Não estresse, não. Tchau, gente. Tchau, meus amores. Beijos. Tchau. Like, like, like.